E aí galera, mais um trampo aqui, realizado com sucesso, o Elbert do canal HCR, brigadão meu querido, tamo junto, brigadão pela preferência aí, sou eu que agradeço rapaz, pela parceria, tamo junto com o pessoal, na moral aí, chega mais, vamos cortar o cabelinho aqui no LK, é talento puro, sem falar no local, um local bom, arejado, você se sente bem aqui, um sofazinho bom, tem alimentício pra você comprar, refrigerante pra você beber, gente, o salão é o melhor que tá tendo, vem com nós, vem com nós, seja bem-vindo, chama que tá tendo, deixa o WhatsApp aí, o WhatsApp tá aí, pode chamar e marcar seu horário. Tamo junto, que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um, e é nóis.